Galera, eu vou ensinar a vocês, gente, quando vocês for fazer compras no supermercado, eu dou uma dica importante, vocês compram no supermercado grande, não compram no supermercado pequeno, porque ainda mais se a sua feira é grande, sua casa é grande, tem muita gente, então no supermercado grande é mais barato e mais econômico. É muito melhor você ver em novo o supermercado. Então é uma dica importantíssima, compra no supermercado, eu vou comprar no supermercado grande. Então, gente, é muito importante vocês compram no supermercado grande, que é mais barato, porque se vocês comprarem no supermercado pequeno, é mais caro. Mencer Rarias, você... Não, é bom, mas se for fazer uma feira, eu vou falar uma feira de verdade e é mais econômico, mas as coisas são mais baratas, né? Gente, papel de galinha, gente. Gente, vamos comer pé de galinha, é mais barato, chegam pra carne. Então, galera, é uma dica muito importante. Vamos pegar o pano? Aonde? Muito importantíssimo, viu? A dica importante de Herminho Souza, vocês falem suas compras, e o supermercado grande, o supermercado, igual eu estou no supermercado, muitos maiores assistindo a UBA, e tem outros maiores aí, não tão grandes, mas isso é mais barato, a feira pra sua casa, pra sua família. Gente, é enorme, é o tanto de gente, produto mais barato. Então você tem que fazer a escola pra você. Estou aqui, né, que eu vou ficar me arremando com vergonha. Vou seguir nesse, olhando o que está fazendo, então. Eu não posso fazer conta, não, eu estou tofado, esse bugão está arrasando, gente. Gente, bora comer um pãozinho maravilhoso. Ó. Dá pra lá, tem um box. Internacional. Friday News. Gente, bora ganhar um carro, gente. Comprando esse produto aqui, dá pra ganhar um carro, ó. Carro top. Pera aí, vocês compram, dá pra vocês ganhar um carro, olha o que você vê, gente. Ratinho, boca forte. Dá pra ganhar um carro, gente. Uma moto. Um, dois, sete. Sete iPhones, três, três, dois gigas. É, duas motos, Honda, dois notebooks. E o que mais? Gente, eu vou ter que comprar. Se quiser, é bom a gente comprar pra gente ganhar, né? Eu sempre jogo com o que a gente ganhar, né? Quase a gente ganha. Quer dizer, esse carro é um top. Eu vou ganhar. Tosse pra mim, viu? Vou comprar essa aqui. Meus bons. Vamos comprar essa aqui. Nossa, tem que colocar. Pera aí, galera. Vou ganhar, né? Quero ganhar, né? Pra não ganhar, né? Quero ganhar, gente. Quem tá no Bretas? Tá em casa. Essa sensação de aconchego e bem-estar acontece porque aqui no Bretas você encontra tudo. vamos ver que diga que é validade. Vou ganhar, gente. Vou ganhar sim. Vou ganhar, gente. Vou ganhar esse aqui sim. Sim, galera. Coloca aqui dentro. Vai que é esse? Vou correr, ó. É um carro. Vai que eu ganho um carro. Isso tudo? É três produtos. O preço eu olhei. Esse aqui é R$20,00. É R$5,00? Meu Deus. É esse aqui que eu peguei? Vamos olhar o preço lá na parte dele. Caro. Então, gente. Quero ganhar. Vou ganhar um carro zero. Tá vendo? Vou ganhar assim. Tem que comprar mais um, gente. Tchau. É quatro?